E aí galera, sejam muito bem-vindos, meu nome é Bruno Zolini, hoje a gente vai tocar a música Do You Wanna Dance, de Johnny Rivers, da Gália. Pra tocar essa música a gente vai usar que tem dó na segunda posição, então a tonalidade da música é sol. Bom, pra ter acesso a Becky Shrek, desce de todas as músicas do canal, as tablaturas e DVD, que é conteúdo exclusivo toda semana, basta se tornar um membro do canal. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo pra quem tiver interesse. Então vamos lá, vamos pegar nossa gaita em dó e vamos tocar. Tchau! 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 Tchau!